Camila Cardoso Pra que todo cidadão tenha dignidade E no dia da eleição vamos apertar Número 700 é só confirmar Tá todo o Ceará com a Camila Cardoso E não importa o que diga eu não vou mais mudar Camila Cardoso é que eu vou votar Porque quem tá pedindo agora é o povo Eu vou votar é Camila Cardoso É 700 Eu vou votar é Camila Cardoso Pra senador é Camila Cardoso Pra senador é Camila Cardoso Pra senadora é Camila Cardoso É setecentos É Camila Cardoso Camila com K É Camila Cardoso É setecentos, hein Pra senadora é Camila Cardoso Nossa causa inclui você Acessibilidade Essa é a mulher do povo Camila Cardoso Vem pra cá Camila com K A senadora do capitão Camila Cardoso É nossa senadora Essa tem coração Tá com todo o vovão E pela família vai lutar de verdade Pra que todo cidadão Tenha dignidade E no dia da eleição Vamos apertar Número setecentos É só confirmar Tá todo o Ceará com a Camila Cardoso E não importa o que diga Eu não vou mais mudar Camila Cardoso É que eu vou votar Porque quem tá pedindo agora é o povo Eu vou votar Eu vou votar é Camila Cardoso É setecentos Eu vou votar é Camila Cardoso Ele tá pedindo é o povo, hein Pra senadora é Camila Cardoso Pra senadora é Camila Cardoso Bora, pra senadora é Camila Cardoso É setecentos É Camila Cardoso Camila com K É Camila Cardoso É setecentos, hein Pra senadora é Camila Cardoso Vai, pra senadora é Camila Cardoso Vai, pra senadora é Camila Cardoso Vai, pra senadora é Camila Cardoso Camila com K Número setecentos É setecentos É setecentos Camila Cardoso Camila Cardoso Camila Cardoso Camila Cardoso Camila Cardoso Camila Cardoso